Em Santa Isabel do Oeste, o Ampere recebeu a Ema de Mariópolis pela 15ª rodada da Série Ouro. Na primeira etapa, o Mariópolis saiu na frente. Após cobrança de escanteio, o goleiro Douglas chutou forte e fez 1 a 0. Mas no segundo tempo, o Ampere trocou passes e Jardel, embaixo da trave, deixou tudo igual. Final de jogo, Ampere 1, Mariópolis 1. O Ampere aparece em sexto na tabela com 19 pontos. Já o Mariópolis segue na lanterna com 4.